Olá, amigos alternativos! O que aconteceu com o futebol catarinense? Em 2015, oito anos atrás apenas, quatro times catarinenses estavam na Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente não tem nenhum em 2023 e a situação no geral está bem mais complicada, com vários problemas financeiros. Sempre quis fazer um vídeo explicando, aprofundando nessa história do futebol catarinense e agora acho que é o momento adequado porque tem um clube muito importante, querido por muita gente, que é a Chapecoense, correndo o risco de rebaixamento para a Série C, está numa crise muito grave. Então vamos falar bastante aqui sobre essa crise da Chapecoense e também passar um pouco sobre o panorama do futebol catarinense dos últimos anos. Vamos lá, depois da vinheta. Primeiro quero só lembrar que agora estamos com a nossa área de membros aberta para apoio aqui. Então você pode se tornar membro do nosso canal e receber benefícios por isso. Está tudo dentro do nosso projeto de financiamento coletivo. Tem o link aqui na descrição explicando como funciona. Você pode apoiar a Última Divisão, apoiar nosso crescimento e também receber benefícios por isso. E se você não pode apoiar financeiramente, você pode deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações, acompanhar a Última Divisão nas redes sociais. Tudo isso ajuda muito a fortalecer o projeto de cobertura do futebol alternativo. É claro que a crise da Chapecoense tem tudo a ver com a tragédia, com a queda do avião que ocorreu lá em 2016. Depois daquilo a Chapecoense nunca mais foi a mesma, não tinha como ser. Mas muitos problemas de gestão ali acabaram resultando nessa crise atual. Primeiramente, é claro que a gestão financeira, a gestão até de trabalho de futebol, de contratações, era o grande destaque da Chapecoense antes do acidente. E isso acabou principalmente porque os dirigentes que tocavam tudo isso acabaram morrendo naquela tragédia. Inclusive, também pessoas que iam cuidar disso posteriormente. Então, teve que realizar uma mudança muito grande na diretoria. A relação da comunidade, da torcida, da cidade com a Chapecoense mudou muito também por causa da tragédia. A diretoria que veio depois não soube cuidar bem disso. Aconteceram problemas, polêmicas, inclusive em relação à indenização das famílias, das vítimas da tragédia da Chapecoense. Tudo isso foi atrapalhando bastante. Chapecoense, aos poucos, foi caindo, saiu da Série A. Chegou a ser campeã da Série B recentemente. Mas ali eu acho que foi muito mais um trabalho de jogadores, comissão técnica, bem fechada ali. A Chapecoense armou um esquema tático defensivo muito bom ali, feito pelo Humberto Lousa naquela temporada. E conseguiu ser campeã da Série B, inclusive. Daí chegou no ano seguinte, acabou caindo com uma campanha vexatória na Série A. E aí voltou para a Série B, já fez uma campanha ruim no ano passado. E nesse ano está até o momento de dar gravação desse vídeo dentro do Z4, com pouquíssimas perspectivas de subir. Para aprofundar mais nesse assunto, entender melhor quais foram os erros aí dessa gestão da Chapecoense, convidei Gabriel Barros, que produz o canal Vamos Chape. Se você quer conhecer mais sobre Chapecoense, entender melhor tudo sobre Chapecoense, você tem que conhecer esse canal do Gabriel. E ele fez um vídeo aí explicando melhor tudo isso sobre a situação da Chapecoense. Fala pessoal do Última Divisão. Então, para entender o momento atual da Chapecoense, eu vou voltar alguns anos no tempo. Principalmente ali depois da tragédia de 2016. Como todo mundo sabe, infelizmente a gente acabou perdendo praticamente toda a diretoria, todos aqueles que seriam os sucessores daquela diretoria, que teve muito sucesso na administração do clube. Praticamente quase todos os nossos jogadores também. A partir de 2017, o presidente Plínio David Nez assumiu o clube, ficou até 2019. E durante a gestão dele, o clube se endividou profundamente, principalmente em relação ao futebol. Acabou gastando mais do que devia. A Chapecoense, até o momento do acidente, era um clube que a gente se orgulhava de dizer que pagava em dia, que não tinha dívidas. Era um clube que fechava o ano sempre no saldo positivo. E a partir da gestão do Plínio David Nez, ali até o fim de 2019, o clube acabou se endividando muito. E no último ano de sua gestão, acabou que o clube foi rebaixado para a Série B. E para se ter uma ideia da dívida da Chapecoense, hoje ela gira em torno de aproximadamente 200 milhões. Processos, ações decorrentes da tragédia não são nem grande parte disso, representam uma pequena parte dessa dívida. Grande parte desse problema, desse dinheiro a ser pago da Chapecoense, é decorrente da gestão depois da tragédia. Foi uma gestão de futebol, típica dos clubes brasileiros. Com isso, a arrecadação do clube diminuiu imensamente, o clube não conseguia mais honrar todas as suas contas. Teve que enxugar muitos gastos, teve que cortar muito dinheiro do futebol e buscar alternativas mais em conta no futebol. O que não foi feito adequadamente, porque o clube acabou sendo rebaixado. Até ganhou a Série B também, um trabalho excepcional do Humberto Lozer, mas acabou sendo rebaixado novamente, com uma campanha vergonhosa aí na Série A. Desde que a diretoria atual assumiu o clube, no começo de 2022, eles vêm lutando muito para diminuir as dívidas da Chapecoense. O clube, se não fizesse o processo de recuperação judicial que foi feito no meio de 2022, o clube estaria fechado hoje em dia. Então, a diretoria atual tem muito mérito nisso, em conseguir manter o clube de portas abertas, conseguir renegociar várias dívidas. O sucesso administrativo que a diretoria atual teve não se traduziu em sucesso do futebol. A diretoria atual optou por manter o diretor de futebol, Alarcon Pacheco, que hoje se encontra no CSA. O Alarcon não conseguiu montar um time bom no ano passado. A Chapecoense brigou para não ser rebaixada em 2022. Acabou achando alguns reforços pontuais que melhoraram muito o time e conseguiram salvar o clube. E nesse ano, quem montou o elenco foi também o mesmo diretor de futebol e ele permaneceu até depois da janela de transferências do meio do ano dessa temporada, onde depois ele foi desligado. A janela de meio do ano da Chapecoense também não foi muito boa, mas o clube, desde o ano passado, não atrasa nenhum tipo de salário, arca com seus compromissos. Recentemente, o clube recebeu cerca de 22 milhões de reais da verba da Liga Forte Futebol pela venda dos direitos de transmissão. E 80% disso praticamente vai para quitar dívidas da recuperação judicial que iriam vencer em 2024. Então, o clube financeiramente está bem organizado. Com essa organização financeira, a Chapecoense, no ano de 2024, ganha uma robustez maior. O time vai conseguir investir mais dinheiro no futebol. Nós temos eleições nesse fim de ano de 2023. A tendência é que grande parte da diretoria que hoje está no clube continue no comando do clube. A partir do ano que vem o foco, o principal da Chapecoense vai ser o futebol. A Chapecoense estava lutando para se manter de portas abertas durante esses dois anos. Foram dois anos cruciais para a sobrevivência do clube. O clube conseguiu ter sucesso nessa parte, mas infelizmente pagando o preço de ter um futebol de péssima qualidade e de não ter um elenco que conseguiu render e não conseguiu ter a cara que o torcedor da Chapecoense gosta de ter. Um time muito físico e que é muito forte dentro de casa. A Chapecoense tem sido o oposto disso. Foram vários técnicos na temporada de 2022, quatro técnicos nessa temporada. Então, o time realmente não deu liga, não foi bem montado. Se optou muito por um preço menor e uma quantidade maior de jogadores do que pagar, às vezes, um preço maior e ter uma maior qualidade, já vimos no que deu. Agora é torcer para que o time não caia para a Série C do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Gabriel. Se vocês quiserem acompanhar notícias, análises da Chapecoense, é só seguir o canal Vamos Chape. Valeu! Quando falamos que o Estado inteiro, times de um Estado inteiro, estão passando por crise, é claro que a federação daquele Estado tem culpa, tem responsabilidade nisso, e eu acho até que as federações são pouco responsabilizadas, pouco cobradas, no geral, em todos os Estados, porque eles poderiam fazer um trabalho muito melhor do que fazem para fomentar o futebol. Isso de uma maneira geral. Você tem algumas federações que trabalham bem, mas no caso da Federação Catarinense, vale lembrar que a tragédia da Chapecoense acabou vitimando Delfim Peixoto, que era o presidente da Federação Catarinense de Futebol até então, e era uma pessoa muito importante, era vice-presidente da CBF, agia muito nos bastidores, estava sempre presente ali na CBF, e isso tudo acabou morrendo junto com ele. A Federação Catarinense perdeu muita força desde que ficou sem ele, também não fomentou os clubes da maneira adequada financeiramente, por muitos anos o Campeonato Catarinense não teve premiação, como acontece com vários outros estaduais por aí, você faz um campeonato estadual que dá mais prejuízo do que premiação, mesmo para os times que conseguem se dar bem. Recentemente até criou-se uma premiação dentro do Campeonato Catarinense, com um prêmio de 100 mil reais, mais um carro, até gerou um pouco de estranheza essa coisa de premiar com o carro, tem algumas competições que fazem isso, mas enfim, foi feito isso aí, pelo menos não deram alguma premiação para os vencedores, mas as cotas podem melhorar, então a Federação Catarinense pode fazer um trabalho melhor, e recentemente, vou destacar uma curiosidade aqui, foi uma bizarrice que a Federação Catarinense já apresentou de proposta em relação à Série B de 1986, que é um título, digamos assim, dividido, não teve disputa de título na Série B de 86, quatro times subiram, Criciúma, Inter de Limeira, Central e 13, cada um liderou um grupo e os quatro times subiram, não houve disputa de título, e aí a Federação Catarinense resolveu apresentar proposta para a CBF para que em 2023 esse título seja decidido com os elencos atuais, para ver quem vai ser o campeão, quem vai se declarar campeão desse título de 1986. Bizarro, né, virou piada no país inteiro aí, o presidente da Federação Catarinense disse até que tinha apoio de outras federações aí, mas parece que isso não vai para frente, a CBF não vai levar para frente, eu só aceitaria se fosse com os veteranos lá de 86 entrando em campo. Mas também é importante dizer, é claro, que a culpa não é só da Federação, os clubes catarinenses no geral sofreram por más gestões financeiras, o grande problema do futebol catarinense foi realmente gestão financeira, tanto que hoje você vê quatro times importantes passando por processos de recuperação judicial, recuperação judicial é quando o time está indo a caminho da falência e abre um processo judicial para pagar as dívidas, parcelar as dívidas, e aí você precisa pagar esse parcelamento aí para o clube não ir à falência e tem quatro clubes passando por isso, Figueirense, Joinville, Havaí e Chapecoense, esses quatro clubes então estão passando por esse processo de recuperação judicial e a gente vê com frequência aí em clubes catarinenses notícias de atrasos de salários, que são coisas que, de uma maneira geral, em clubes importantes, hoje em dia a gente ouve muito menos, mas o Havaí, mesmo quando subiu da Série B para a Série A, teve notícias de atraso no pagamento de salário, o Brusque agora também se superou também com atraso no pagamento de salário, entre outros problemas, então muitas questões financeiras realmente atrapalharam o futebol catarinense. Atualmente o Criciúma é o melhor time catarinense entre as quatro divisões do Campeonato Brasileiro, o time está brigando pelo acesso à Série A desde o começo da Série B de 2023, até o momento da gravação desse vídeo, inclusive o time está dentro do G4 da Série B, porém vale lembrar que nesse período que a gente está falando aí de oito anos, o Criciúma chegou a ser um símbolo de declínio do futebol catarinense, ele viveu uma crise terrível, chegou a cair para a segunda divisão estadual, começou ali já em 2019, quando o time caiu da Série B para a Série C, em 2020 o time quase caiu para a Série D, viveu ali uma luta contra o rebaixamento até as últimas rodadas, passando sufoco realmente, grande culpado por essa fase aí, o presidente que geriu o clube ali de 2015 a 2020 mais ou menos, Jaime Dalfarra, aí ele saiu, ainda no começo de 2021, houve o rebaixamento no Campeonato Catarinense, o Criciúma caiu para a segunda divisão catarinense, ainda como consequência dessas má gestões aí de anos anteriores, porém ainda em 2021 o time conseguiu se estruturar, se reorganizar, depois de um rebaixamento no Campeonato Catarinense, para conseguir subir da Série C para a Série B, então em 2021 o time, mesmo rebaixado no estadual, subiu divisão nacional, e aí em 2022 já fez uma boa campanha, ficou na oitava posição, foi mantendo no técnico, o Claudio Tenkat está desde 2021, na reta final da Série C, ele assumiu e está até hoje, está completando dois anos já de gestão no Criciúma, isso aí é uma decisão muito interessante, muito inteligente da diretoria, e o Claudio Tenkat faz um trabalho muito bom, e o Criciúma está fazendo mais essa boa campanha aí, na briga pelo acesso, vivíssimo, e mais importante do que isso, se organizando muito bem, é um time que está melhorando a estrutura, organizou muito bem o plano de sócios, o plano de sócios do Criciúma está lotado, já não tem mais vagas, porque o estádio tem uma limitação ali, e a torcida vai em peso, realmente, a gente vê festas belíssimas, esse ano, o Criciúma teve um bandeirão lindo, incrível, emocionante, que foi esticado lá, mosaico 3D, acho que chama, acho que é a palavra correta, foi esticado lá, no Heriberto Urso, então, realmente, o Criciúma está num momento muito interessante. E tem outro time catarinense que vive uma boa fase, que é o Brusque, o Brusque é um clube que não estava naquele auge, do que eu falei lá no começo, de 2015, com os times catarinenses em boa fase, na verdade, o Brusque ali estava começando a caminhada dele, saindo da Série D, foi campeão, e aí estava começando a subir, muito, principalmente, por causa do patrocínio da Havan, o Brusque mudou a sua história, desde que a Havan passou a patrocinar o clube, investir forte, e aí o clube também acertou muito bem, é claro, na gestão, os diretores foram muito bem. E aí, em 2023, o clube viveu uma situação delicada, que foi a saída da Havan, a Havan, depois ali das eleições, apontando incertezas, inseguranças, sobre a situação política e econômica do Brasil, apontou que não ia mais patrocinar clubes nenhum, de futebol, nem de outros esportes, e aí saiu, saiu do Brusque, e a gente ficou na dúvida, o que ia acontecer com o Brusque, afinal de contas, seria uma mudança realmente muito, perdeu no trocadilho, mas uma mudança muito brusca para o time, né? E aí, o Brusque conseguiu se organizar muito bem aí, conseguiu um novo patrocínio no segundo semestre, e também conseguiu, é claro, mais importante, o acesso de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro, o time conseguiu fazer uma campanha muito consistente, a gente já fez um vídeo que a gente falou bastante sobre essa campanha aqui, porém, vale lembrar, na reta final da Série C, o Brusque teve problema financeiro, e ficou devendo salários, como eu mencionei antes, o Brusque chegou a dever salários, teve todo um problema de caixa, que eles alertaram muito bem para os jogadores, falaram, a gente não vai pagar agora, vai pagar na data tal, e isso foi muito bem gerido, realmente foi muito inteligente, a forma como o clube fez isso, e aí os jogadores mantiveram o profissionalismo, na raça, e entregaram muito bem esse acesso para o Brusque, e conseguiram qualificar o time, então agora fica a dúvida sobre como vai ser o próximo ano, já ouvi boatos de que a Havan pode voltar a patrocinar clubes no ano que vem, isso seria importante para o Brusque, para ver se o time consegue se sustentar, imagino que o ano que vem seja para o Brusque tentar se firmar novamente na Série B, da primeira vez que subiu, conseguiu se manter por um ano, e aí depois caiu, vamos ver se agora vai conseguir isso novamente. Entre os times catarinenses da Série B, tem o Havaí, que tem aquela fama de time ioiô, de ficar entre Série A e Série B o tempo todo, acho sempre importante falar, que quando a gente fala disso, ser um time ioiô não necessariamente é algo ruim, pode ser o sinal de que tem algo muito certo sendo feito, que o time é muito forte para a Série B, o problema realmente é não conseguir dar o passo adiante, de se firmar por mais tempo na Série A, e o Havaí está falhando nisso, mas tem uma competência ali, tem o conhecimento, tem apoio da torcida, que realmente leva o time, costuma levar o time para a Série A, apesar de não ter acontecido, nesse ano a gente já vai falar, mas só passando pelo histórico, de 2015 para cá, que é esse recorte que a gente está falando para cá, para esse vídeo, o Havaí em 2015 na Série A, em 2016 Série B, 2017 Série A, 2018 Série B, 2019 Série A, 2020 Série B, 2021 Série B, e aí subiu para a Série A, e aí é que está, em 2021 subiu para a Série A, porém, naquela campanha da Série B, tinha problemas financeiros, já tinha problemas ali com salários, dificuldades e tudo mais, e mesmo assim o time se superou muito em campo, os jogadores mostraram muito profissionalismo, muita vontade, e conseguiram botar o time na Série A, aí o time subiu, porém, logo já caiu novamente, na época a gente até fez uma brincadeira, de que, bom, o time está na Série B, em 2023, e em 2024 vai estar na Série A, acabou que não aconteceu, porque o time decepcionou muito nessa temporada, mesmo sendo o ano do centenário, tem até gente que diz, fala da maldição do centenário, e vários e vários clubes passaram momentos terríveis em centenários, esse ano, por exemplo, aconteceu com a Bahia, está acontecendo com o Sampaio Corrêa também, então, é o normal os times sofrem no centenário, e o Havaí realmente, teve uma temporada muito infeliz, vive uma temporada com muitas escolhas ruins no futebol, escolhas ruins de técnicos, montagem ruim de elenco, e tem esses problemas financeiros para lidar, tem a questão da recuperação judicial, está tendo dificuldade para pagar, mas é um clube que tem uma receita alta, em comparação com a maioria dos times catarinenses, imagino que tem todas as condições de se resolver, já está praticamente assegurado, já na próxima Série B, e deve chegar forte para disputar a Série B do ano que vem. Mas o Havaí não pode continuar cometendo erros de organização no futebol, como tem feito ultimamente, basta lembrar agora, na Copa Santa Catarina desse ano, o clube simplesmente disputou a primeira fase inteira com o time sub-20, conseguiu se classificar para a semifinal, só que aí chegou na semifinal, no jogo de ida contra o Concórdia, mandou o time sub-20, sendo que o time principal já tinha praticamente livrado a equipe do rebaixamento, poderia ter mandado algumas reservas para essa partida contra o Concórdia, manteve o time sub-20, perdeu o jogo de ida. Pode até se classificar na partida de volta, mas é importante a Copa Santa Catarina dar vaga na Copa do Brasil, e o Havaí não tem essa vaga garantida, a renda da Copa do Brasil é muito importante para os times, e vale lembrar, o Havaí tem todas essas questões financeiras, e está usando um dinheiro da Liga Forte Futebol para equalizar contas desse ano. Esse dinheiro, essa verba que muitos clubes estão fazendo, pegar esse dinheiro da Liga e equalizar verbas desse ano, do ano que vem, utilizar já para reforços, é algo arriscadíssimo, eu já vi notícias de outros clubes catarinenses fazendo isso também, então vale o alerta de que isso é perigoso para o futuro desses clubes. Outro clube catarinense que já deu muito orgulho na Série A foi o Figueirense, porém o Figueirense agora está na Série C, e nesse período que a gente está falando de 2015 para cá, o clube se meteu numa crise muito grave, quando tentou se transformar em clube empresa, fez uma parceria com uma empresa chamada Elefante, na época não tinha essa regulação da SAF que a gente tem hoje, mas era algo parecido que ia acontecer, a Elefante ia assumir a gestão e prometeu investimentos, prometeu maravilhas para o Figueirense, porém na prática mesmo que a gente viu foi um golpe, o Figueirense acabou se metendo, sofrendo um golpe, quando a crise estourou de vez mesmo, o time quase foi rebaixado em 2019, foi salvo pela torcida realmente, uma campanha que o time teve 20 empates, recorde de empates na Série B, e com 41 pontos conseguiu se salvar do rebaixamento na Série B de 2019, porém na Série B de 2020 não teve jeito, o time caiu para a Série C e está lá até hoje, sendo que em 2023 o Figueirense quase caiu para a Série D, chegou na última rodada ali no confronto direto contra o Manaus, tomou pressão de todo lado, o goleiraço fez uma defesaça no segundo tempo, e aí o Figueirense conseguiu se manter, mas sem muitas perspectivas, o Manaus caiu, o Figueirense continua na Série C, mas não tem muitas perspectivas, a esperança hoje é a transformação em SAF, mais uma vez, foi transformado em SAF, está buscando investimentos, parece que as últimas especulações de venda são com valores bem abaixo do que o Figueirense mereceria, mas numa situação de desespero, com tantas dívidas assim, os clubes acabam sendo vendidos realmente por muito pouco, as dívidas estão gritantes, os funcionários não estão recebendo salários, recentemente surgiu uma ideia até por parte do CEO da SAF, que os funcionários que estavam sem salários pegassem empréstimos no banco com esse CEO como avalista dessa transação, olha a ideia, qual a chance disso dar certo, dos funcionários se endividarem, os caras já não estão recebendo salário, vão se endividar no banco ali, enfim, uma ideia estapafúrgia que foi dada, e agora fica a esperança de, de repente, essa SAF resgatar o Figueirense, mas a gente sempre reforça, SAF não é salvação, SAF tem que ser bem vista, analisada, ver quem vai assumir a gestão e tudo mais, para realmente dar certo, e o Figueirense está nessa situação delicada, e por enquanto não tem muitas perspectivas de sair da Série C. Entre os times que estão abaixo da Série C, ou seja, sem divisão fixa, que tem que se classificar para a Série D via Campeonato Estadual, o futebol catarinense tem alguns projetos interessantes, um deles é o Ercílio Luz, que é um clube mais antigo, mas que virou SAF recentemente, com investimentos de empresários que já estavam no clube, e estão fazendo um trabalho muito interessante de gestão, disputou a Série D desse ano, acabou caindo no mata-mata, mas é um projeto interessante, que foi fazendo uma boa campanha na Copa Santa Catarina também, e realmente foi bem no Campeonato Estadual, então vale ficar de olho aí no Ercílio Luz, vai disputar a Série D de 2024, outro clube novo aí, esse já é um clube mais novo, projeto recente, que é o Barra, que vai disputar a Série D de 2024, já foi bem no Estadual de 2023, também vale ficar de olho, um clube que tem parceria com investidores europeus, alemães, já teve parceria com o Hoffenheim, um clube que subiu da segunda divisão catarinense para a primeira nesse ano, é o Nação de Joinville, clube novo, com também essa visão empresarial, clube empresa, organização, e parece bem interessante, vale ficar de olho, e aí ainda falando dos clubes que estão nessas divisões mais abaixo, vale citar o Joinville, que é um clube que estava lá na Série A, chegou na Série A lá em 2015, mas entrou numa crise terrível também, muito por causa de problemas financeiros, atualmente o clube está com essas dificuldades financeiras, é um clube que tem ali, vira e mexe aparece notícia de que o clube está recebendo um aporte financeiro de algum tipo de transação de jogador revelado no Joinville, são muitos jogadores que passaram por ali na juventude, até os 23 anos, e acaba gerando algum dinheiro para o Joinville, casos recentes aí, por exemplo, do Barleta, do Anthony Alves também, alguns jogadores que estão se envolvendo em transferências, se o Joinville recebe algum aporte, então o Joinville vive um processo de recuperação judicial e de reorganização financeira, e tem esse potencial de categoria de base, de receber dinheiro de transações de jogadores jovens, então eu acho que eu vejo um potencial para o Joinville se reorganizar, precisa de uma gestão melhor. É isso amigos, esse foi um panorama do futebol catarinense, recentemente nós fizemos também aqui um raio-x sobre o futebol amazonense, deixo o convite para você dar uma olhada, lá aconteceram muitas mudanças de forças, times novos crescendo, times mais tradicionais em baixa, então nós fizemos um raio-x sobre isso, e quero deixar aí a pergunta para você, que outro tipo de vídeo desse tipo você quer que a gente faça, um raio-x sobre o futebol de algum estado, que está tendo histórias interessantes, mudanças legais, que a gente pode explicar, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, não se esqueça de deixar o seu like também, se curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, e acompanhar a gente nas redes sociais, a gente está sempre falando lá sobre as divisões de acesso do futebol brasileiro, sobre o futebol alternativo, as boas histórias do futebol em geral, tá certo? Fico por aqui por enquanto, obrigado, até a próxima!